E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, hoje a gente está com a realidade de quem compra uma NH190 alguns pontos positivos e negativos, pontos importantes que você deve saber antes de você comprar a sua moto vendida pela Dafra, a nova NH190 então pessoal, essa moto ela conta com 6 marchas, então em alta velocidade ela vai te trazer um conforto a mais para você estar viajando, é uma moto que é muito diferenciada porque é uma moto de baixa cilindrada que a gente não vê aqui no Brasil um câmbio de 6 marchas para uma moto baixa cilindrada então ela não vai ficar aquele negócio chato em alta velocidade no top speed te pedindo marcha, aquele negócio cansativo é uma moto realmente para viagem também, você pode usar para o dia a dia e também para viagem mas no top speed não vai ficar tão cansativo caso você queira passar a sexta marcha lembrando que se você não é inscrito no canal, fica à vontade para se inscrever, todo dia tem vídeo novo, tá bom gente? e se você puder dar um like, você dando like aqui você ajuda a gente a trazer mais conteúdo mais motos novos aqui para você estar conhecendo então pessoal, eu fiz uma comparação aqui com a nova Honda 190 e tal essa nova NH190 ela tem 183 cilindradas e ela é superior a da Honda 190 porque a velocidade final da NH190 é bem maior do que da Honda 190 não só por isso, não só por esse detalhe ah Léo, mas você está falando só que a qualidade dela é a velocidade final gente, a velocidade final, isso daí te indica que a moto tem um motor muito bom e que geralmente não vai dar defeito tão fácil, tá? é uma motinha de 183 cilindrada que consegue chegar aí com o motor não amaciado a 137 km por hora e depois o motor amaciado acaba chegando a velocidade ainda maior que essa tá? então assim, é um motor muito bom, né? pelo que a gente sabe até o momento difícil você achar relato de quem tem uma moto dessa daí com problema, tá? lembrando que se você não é inscrito no canal, fica à vontade para se inscrever e está recebendo vídeos exclusivos de novidade por aqui, tá bom? então gente, motor a gente pode falar que um Camus 6 March é bom 183 cilindrados com a velocidade final ideal só que ela não é uma moto boa para revenda se você quer comprar essa moto hoje para revender daqui uns 6, 8 meses não é uma moto que tem muito nome no mercado então você pode acabar perdendo um cadinho em cima disso daí é porque tem gente que gosta de ficar trocando moto de tanto e tanto tempo isso daí pode prejudicar a sua venda por não ser uma moto boa de revenda mas consideravelmente, comparado às outras motos aqui do Brasil uma moto bem superior para você que quer uma moto para você então galera, na questão do painel dela é bem completo, bem vantajoso justamente porque ela tem várias coisas por exemplo, ela tem indicador de marcha ela tem se a bateria está cheia, se não está voltagem da bateria isso, o painel dela é totalmente digital só coisa positiva, acredito que você não vai sentir falta de nada indicador de marcha, como eu disse, hora então assim, eu acredito que o painel você não vai ter problema nenhum em falar assim, ah, está faltando alguma coisa aqui porque é um painel bem completo outro ponto negativo, que é o principal ponto negativo das pessoas não quererem comprar essa marca, tá gente peças então pessoal, peças para essa moto realmente não são tão difíceis não fáceis, né então assim, não é todo lugar que você vai encontrar peça para essa moto peças comum, como pneu, entre outras coisas mais simples você consegue encontrar mas se você precisar de uma peça específica por exemplo, uma carenagem, alguma coisa assim você vai ter um certo tipo de dificuldade porque vai ter que encomendar e tal, tudo mais não que seja um troço impossível, né lembrando que até a Honda outras marcas aí de moto estão passando por essa dificuldade hoje, se você eu pedi uma peça para minha moto infelizmente não chegou na concessionária até hoje então assim todos os concessionários estão passando por isso estão sem estoque praticamente então assim, é questão de encomenda mas acredito eu que geralmente são de 20 a 25 dias então não é só a Dafra que passa por isso, tá gente é outras marcas também mas lembrando que a marca da Dafra é uma marca superior, né em questão de qualidade em comparação a outras marcas lembrando que se você não é inscrito no canal fica à vontade para se inscrever e está recebendo vídeos exclusivos para quem é inscrito no canal, tá bom então pessoal, consumo dessa moto consumo dessa moto aqui teve gente, muita gente que falou que conseguiu fazer até 40 km por litro uma média razoável então que a gente poderia colocar é de 35, 36 acelerando, né de boa mesmo tipo assim, ah tô precisando chegar no tal lugar e tal, tudo mais muita gente relatou que essa moto faz 30, 31 bom, para uma moto 183 cilindradas com velocidade final boa uma moto de 6 marches realmente é uma moto que tem um consumo bem bacana, tá gente uma moto bem econômica pelo menos eu achei depois você deixa aí nos comentários então pessoal essa moto aqui ela conta com 18 cavalinhos de potência então isso daí vai te trazer um bocadinho mais de arrancada comparado a outras motos 190 aqui do Brasil vai te trazer um bocadinho mais de velocidade final é uma moto superior, gente se você quiser comprar para você você está fazendo uma ótima compra então ela tem freio a disco tanto na frente tanto na traseira e freio combinado freio dianteiro freio traseiro freio traseiro freio um bocadinho dianteiro isso é bom porque as motos hoje em dia para ser vendidas no Brasil a principal exigência é na questão dos freios e na luz diurna que essa moto já tem o RPM da NH190 da DAFRA ela chega até 8.500 giros como eu já mostrei aqui no canal tem muita moto que o RPM só chega a 4.000 giros isso deixa a moto frouxa deixa a moto fraca então assim eu falo que 8.500 giros é o giro certo para uma moto dessa chegar então assim no entanto é um motor muito bom com giro bacana para você estar pegando comprando e estando satisfeito ok o tanque da moto não é tão grande só cabe 11 litros de gasolina mas lembrando que é uma moto alta e o propósito de motos altas geralmente o tanque são pequenos se você for comparar com outros tá bom suspensão comum na dianteira suspensão monoamortecedor na traseira então ela é confortável em questão de amortecedor o sistema de arrefecimento dela você vai trocar a água aí do radiador de 2 em 2 anos mas isso daí é mixaria você não vai gastar tanto assim é uma moto que tem o peso mediano então assim não é uma moto que vai pesar tanto se você for pegar uma CG alguma coisa assim vai pesar 10 15 kg a menos só para você ter uma noção aqui hoje essa moto aqui está custando na fábrica na concessionária 19 mil reais um preço se você for comparar com 2 anos atrás 1 ano atrás dá uma grande diferença as cores que você vai encontrar nela é a cor cinza que eu acho muito feia em minha opinião e a cor azul que aí é bonita aí pelo menos foi um charme bacana que muita gente reclama dessa moto o escapamento dela o escapamento dela realmente não ficou legal não sei mas essa moto pelo menos não tem trinca de cabeçote igual as outras tem porque o escapamento passa em cima do cabeçote então vamos pensar pela parte positiva o guidão dela é bem alto então isso daí não vai te dar tanta dor no braço para você fazer longas viagens é uma moto boa para quem tem 1,75 de altura ou mais que isso porque é uma moto bem alta a iluminação dela é full LED clareia muito bem todas as questões é uma moto bem atualizada tem carregador USB aqui no tanque então assim é muito fácil você estar utilizando para garupa eu já fiz várias pesquisas muita gente gostou dessa moto para andar de garupa a troca de óleo dela você vai gastar na faixa vamos colocar de R$3.500 a R$3.000 você tem que estar trocando óleo para você não ter problema e essa moto também ela vem com protetor de kart e de motor na parte de baixo que é uma questão muito importante justamente porque é uma moto cara né gente assim cara sim se você tiver que pegar a peça acaba saindo uma moto cara pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo lembrando que todo dia tem vídeo novo tá essa daí é a realidade de quem compra a NH-190 vendida pela DAFRA uma moto topíssima que você pode comprar eu tenho certeza pelo menos 99% de certeza que você não vai se arrepender a não ser no ponto de revenda tá bom tamo junto se Deus permitir amanhã a gente tá aqui com um vídeo novo pra você se for da glória de Deus tá bom valeu se inscreve no canal fui no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho